Fala galera, voltei e hoje eu vim trazer uma reunião de todas as mortes ou as mortes mais importantes na minha visão que aconteceram em Fire Force. E nem vem dizer, ah eu tô tomando spoiler. Você entra num vídeo com esse título e ainda quer dizer que não queria levar um spoiler. Tem a dó, é outro nível também. Mas falando sério, o autor de Fire Force tá me dando um pouquinho de raiva. Por quê? Bom, realmente eu elogiei o cara pra caramba depois da luta do Arthur vs o Dragon. Porque aquela luta foi incrível, sensacional, meu Deus, foi outro nível de batalha. Mas aí ele voltou a fazer umas coisas que, hum, e depois pra priorar, meio que ele trouxe alguém, hum, não sei dizer, acompanha o vídeo que você deve entender. Eu demorei pra trazer porque eu tava esperando completar umas 10 mortes, eu tava sentindo que ia acontecer isso. Então eu falei, quando acontecer 10 mortes, aí eu trago. Mas atualmente não dá pra acontecer 10 mortes porque você sabe, né? Então eu achei que agora era o momento perfeito pra trazer o vídeo. Pra começar, vamos com a morte do querido Caron. Caron. Como é que as pessoas falam o nome dele mesmo? Caron teve sim uma morte importante pra história e ao mesmo tempo triste pra caramba. Até porque o cara foi extremamente trabalhado desde a segunda temporada do anime. Sempre que podia, o autor mostrava um pouco mais dele, de seu passado como a Halmia e trabalhava um pouco mais sua personalidade. Até que enfim, finalmente estava com isso iniciando o segundo cataclisma. E então a batalha aconteceu. As forças especiais da oitava brigada contra os Capas Brancas que já tinham tudo preparado para iniciar o grande cataclisma. Nesse momento, Caron estava trabalhando como guardião de Amaterasu ao lado de Dragon. Enquanto a Halmia iniciava as etapas finais do grande cataclisma. Mas finalmente, Caron acabou sendo mortalmente ferido por Hinawa. Muita coisa acontece que eu não quero falar pra que você fique com aquele gostinho de o que aconteceu e valeu o capítulo. Mas finalmente é dada a hora e era a hora do fim de Caron. Pouco antes do fim, ele finalmente revela os motivos pra ele querer que aconteça o grande cataclisma. Ele começa a relembrar de quando ele conheceu Halmia e começou a cuidar dela. Assim provando que toda sua motivação era o puro amor incondicional. Ele a amava e por isso queria acabar com seu sofrimento. Mas não esperava nada em troca. Quando finalmente isso é revelado, o corpo de Caron começa a se decompor. E finalmente, após uma rajada de energia colossal, muito incrível até. Ele finalmente morre e com seu último desejo, ele pede pra que Halmia se cuide e tenha boa sorte. Sério, foi muito foda aquele capítulo todo. Porque o Caron começando daquele jeito todo malvadão ainda assim. E você sem entender o motivo pra ele ser tão doido quanto iniciar o grande cataclisma. Transformar a terra em um sol e morrer todo mundo. Mas aí a personalidade dele é toda explicada, toda detalhada. Você entende que ele realmente só queria fazer a garotinha que ele tava cuidando parar de chorar. Aí você fica, meu Deus, caralho, faz sentido. E ele morre, o que acaba gerando consequências até nos capítulos atuais. Pois é, a morte dele acaba causando problemas nos capítulos atuais também. Ou seja, é importante. E é triste, como eu falei antes. Então por isso, iniciamos a nossa listinha com Caron. Em segundo lugar, vamos com o rei dos cavaleiros. O príncipe entre os príncipes. O cavaleiro rei que enfrentou o dragão e venceu. Sim, eu estou falando dele, o verdadeiro protagonista Arthur Boyle. Arthur, o verdadeiro protagonista, tava o arco todo concentrado em sua batalha contra a Dragon. E não, pra menos, o escritor fez um milagre. Ele conseguiu transformar uma batalha que tava demorando tanto. Em algo que valeu a pena esperar cada capítulo que o Arthur aparecia, mas sem fazer nada. Sério, meu Deus, que batalha de outro nível foi aquela. Tanto em quesito porradaria, tanto em quesito personalidade dos dois. Tanto em história de fundo, onde o Dragon era a criatura que se reconhecia como o próprio desespero. E como ninguém o derrotava, quer dizer que o desespero era eterno. E o Arthur, com a explicação de tudo que ele passou e a visão dele de cavaleiro. Nossa, foi incrível em cada detalhe. E finalmente, pra terminá-la, realmente foi incrível. Porque os momentos finais do Arthur fizeram todo mundo considerá-lo uma lenda. E eu também. Ele teve metade do corpo decapitado. Ele teve seu braço cortado. Ele virou uma poça de sangue e restos enquanto tava lutando. Mas ele não desistiu de lutar. E com o último golpe, ele conseguiu partir o poderoso Dragon. Além de metade de um planeta. Não era uma lua. Bom, foi potência pra... Meu Deus, ninguém botar defeito. Foi uma luta incrível. E aí terminamos o capítulo da luta. Com o Shinigami de Soul Eater falando sobre a morte. E como ela era o fim pras histórias. E como toda a história precisava de um final. Dando a entender que aquele era o fim da lenda de Dragon e de Arthur. Dando a entender, né? Porque depois o autor faz o quê? Nos capítulos mais recentes. Ah, vamos lá na batalha final. Vocês sabem quem? Acho que... É, já posso falar. A Santa Gélida versus o Shinra. E o show. E aí o bagulho tava no desespero. O Shinra percebeu que deu ruim. Não dava pra salvar todo mundo que ele queria salvar. E as pessoas estavam morrendo. Ele tava se entregando à ira. O que era exatamente o que a Santa Gélica ou a Halmia estava querendo. Ela queria que ele se entregasse à ira. Ficasse doidão. E por isso, ele quase caiu na lábia dela. Mas olha quem aparece pra dar uma lição de moral no protagonista. Sim, o querido Arthur. Aparece se flutuando no espaço. Metendo o cacete nele até ele entender o que é que tava acontecendo. Então o Arthur voltou à vida. Como? E como o corpo dele tá inteiro de novo? Da primeira vez que eu li, eu achei que poderia ser algo tipo a alma dele conversando com o Shinra pra dar a última lição nele. Talvez a alma dele tivesse essa conexão com o Shinra porque ele era o guardião do quarto pilar. Palavras da própria Halmia. Mas não é muito bem explicado porque parece que nem o Arthur sabia como ele tava ali. E por algum motivo a espada dele começou a falar com ele. Então, sei lá. Ele pode tá vivo. Pode ser uma alma. Pode ser que alguma coisa tenha acontecido. A questão é que até lançar mais capítulos a gente não sabe. Só sabe que ele apareceu. Só que eu achei isso muito sacanagem. Porque aquele tinha sido o fim perfeito pro grande arco. Eu sei que é triste. Mas tinha sido uma morte tão importante. Tão divisora de arco. E foi como o Shinigami falou. Toda lenda precisa de um final. Então por que não dar um final épico pro herói? Mas o Arthur trazendo ele de volta. Eu não sei não se eu gostei disso. Seja o que for. Eu não vou dizer que eu parei de gostar do negócio. Só por causa disso. Mas ainda assim me deixa um pouco incomodado. Mas esse foi o segundo lugar. Foi uma morte porque a gente viu ele morrer. Em todo caso, se o Arthur não tiver morrido. A gente coloca esse segundo lugar pro Dragon. Não foi tão pesado quanto seria se o Arthur tivesse morrido. Mas ainda assim é um personagem legal e importante. Então a gente coloca o Dragon no segundo lugar. Se o Arthur tiver realmente vivo. Mas enquanto não tá comprovado exatamente 100%. Mas já é meio que válido, né? O cara já apareceu três capítulos ali. Bom, vamos pro próximo. O próximo, muita gente vai falar... Tanto faz. Porque assim, eu sei que muita gente não gostou dela. Eu sei que muita gente gostou dela. Então é uma confusão só. Eu particularmente não tenho motivo pra ter raiva. Também não tenho motivo pra gostar. Eu estou falando da quinta pilar. Sim, Inca. Me diz aí, você gostou dela ou tá morta? Como Inca era um pilar que teve a história trabalhada desde a segunda temporada do anime. Virou uma vilã. Fez coisa ruim. Sim, sua morte é importante. Nem que seja como uma vilã fidapia que morreu. De novo, tem gente que gosta. Então, como uma vilã que algumas pessoas gostam que morreu. O mais louco foi que ninguém esperava isso. Essa foi uma das mortes que aconteceu atualmente. Isso porque após o início do segundo grande cataclisma, a Terra virou uma confusão só. Doppelgangers aparecendo pra lá e pra cá. O fogo iria incendiar o mundo e parecia que não dava pra fazer muita coisa. A questão é que a Terra tava em uma confusão, mas foi se ajeitando. E finalmente chegamos na batalha final. Shinra e Shoa invadem o Adola pra finalmente derrotar o Evangelista e colocar um fim em tudo. Mas quando entram lá, se deparam com Raumea, que havia recuperado o título de santa. Com um comportamento totalmente diferente, ela finalmente sobe a coroa e se revela como a Santa Gélida. Aquela que vai trazer o fim à humanidade. Ela também explica o que é o Evangelista. Mas aí, do nada, ela mata a Inca e assumirei. Tá ligado? Você não esperava por essa na hora. Na visão da Raumea, a morte é um destino inevitável e é a salvação de todos. Já que a única forma de escapar do ciclo vicioso que a humanidade está presa. É tipo... Você tem momentos felizes, mas esses momentos felizes logo acabam por causa de algum desespero. Um desespero terrível que faz você sofrer. Só que aí você tenta se reerguer, tendo outro momento feliz. Só que aí você entra em desespero novamente. E fica nesse círculo eternamente. O único jeito de escapar desse círculo de desespero e felicidade é ir atrás da morte. Então pra ela, a salvação do mundo é a morte. Ela tenta explicar isso pro próprio Shinra e mata a Sumirei e a Inca. No começo parecia que ela só estava fazendo isso pra explicar as afirmações dela. Explicar as motivações e tal. Mas no final foi também pra pegar os poderes dos outros pilar. Porque quando ela mata um pilar, parece que ela consegue o poder dele. Mas esse foi o fim de Inca. Ela até sabia que ia morrer quando tocasse na mão da Halmia. Mas ela sentiu a felicidade, sei lá. E tocou de boa. E aí começou a queimar e morrer. Se você gostava dela, pode até ser que você tenha ficado triste. Se não... Inca morre. Inca morreu. Mas nem dá pra comemorar muito, né? Porque a próxima morte... Meu Deus. Foi triste pra caramba. Eu não tava esperando. E, sinceramente, eu tô pensando em parar de ler o negócio por causa disso. Eu não sei. Você deve estar pensando. Foi tão ruim assim? Não é só isso. Foi horrível. Na hora eu tava me sentindo horrível também. Eu queria que ela tivesse terminado com o Prota. Então, tipo... Foi triste. Mas o pior de tudo vai ser se eu continuar a história. E do nada ela voltar à vida. Tá. No caso do Arthur, a gente pode dar desculpa pro autor. Porque a gente não viu ele falecer. Só viu ele flutuando no espaço. Com metade do corpo decapitado. Mas nesse que ela morreu. Foi assassinada. O corpo foi mostrado pro Shinra. Ele mesmo confirmou que ela tava morta. Então, a gente imagina que seja uma morte definitiva. O que por si só é triste pra caramba. Porque eu adorava a personagem. Mas essa tristeza é importante. Se ela voltar à vida, eu também não sei como eu vou me sentir. Mas chega de mistério. A próxima pessoa que eu tenho que falar. É conhecida também como a oitava Pilar. Ou a freira da oitava divisão. Sim, ela morreu. Foi a Illys. Morrendo junto a sua contraparte. A sua doppelganger amaterasu. Illys foi assassinada na frente de Shinra e Shou. Também pela Santa Gelada, Halme. Como uma das peças pro grande cataclisma. Illys já não tava aparecendo há um tempo nos capítulos. Mas quem ia esperar que do nada ela iria ser assassinada? Ela usa a morte dela pra ensinar a Shinra sobre o desespero e a raiva. Nesse momento, ele estava mergulhado em desespero. E a raiva seria a solução pra superar esse desespero. E matando ela. Ela também usou as duas pra explicar sobre felicidade e desespero. As duas são contrapartes. São doppelgangers uma da outra. Mas uma acabou vivendo em meio ao desespero. Enquanto a outra tentava superá-lo. Vivendo um pouco de felicidade. Sim, esses últimos capítulos. Zandão sendo a Halme tentando ensinar suas motivações pra um Shinra. Ao mesmo tempo que tenta deixar ele, putaço. Já tivemos bastante capítulos após a morte dela. E realmente, até agora, todos afirmam que ela está morta. Então, é... Temos que dar despedida pra nossa pifreira. Que eu shipava com o Shinra. Mas, pelo jeito, não tem mais muito futuro possível. Sacanagem do autor também fazer ela esticar o braço pra um Shinra. Como se estivesse pedindo ajuda nos últimos momentos. Aquilo foi maldade, véi. Mas nem com essas mortes. Mesmo que o Shinra tenha ficado extremamente furioso com ela. Ele ainda entende que era tudo uma armação da Halme. E que não deveria se entregar ao desespero, nem ao ódio. Mas parece que a Halme não encarou aquilo muito bem. Porque ela parou pra pensar. Falou. Hum... Ah, é? Então tá. Vai morrer mais gente. E com a quinta e última morte importante. Temos alguém que provavelmente você não imaginava que ia morrer. Ninguém imaginava que ia morrer. Meu Deus, que capítulo foi aquele? Tipo, tá todo mundo morrendo do nada. Foi o Capitão Obi. Esperava que logo ele fosse morrer? Pois é, né? Ninguém esperava. Já que o Shinra não tava se entregando ao desespero, nem ao ódio. Ela simplesmente mostra pra um Shinra o Capitão sendo morto. Tendo sua garganta cortada. Por ninguém mais, ninguém menos do que o seu próprio doppelganger. Essa é outra daquelas mortes que parece ser tão definitiva. Porque não foi uma morte que a gente não viu com os próprios olhos. Foi tipo, todo mundo tava lá olhando. E foi algo físico e comum. O Capitão Obi teve sua garganta cortada. E aí eles teve uma pilastra atravessando seu corpo. Ambos os acontecimentos foram na frente de personagens importantes, diferente do Arthur, que ninguém tinha nem visto. O que dá a eles a sensação de ser uma morte definitiva. O mais louco foi que tava todo mundo cheio de desespero, porque o grande cataclismo era inevitável. Tava todo mundo morrendo. Mas o Capitão tava confiando que o Shinra iria conseguir ajudar todo mundo. Ele tava confiando nele o máximo que ele podia confiar. Ele não se preocupava em fugir. Ele tava ajudando as pessoas que estavam nos escombros. Fazendo o trabalho de um bombeiro, realmente. Ele era só um humano, mas continuava ali, se esforçando pra salvar uma única velhinha que fosse. E como um humano que tava trabalhando como um humano comum. Um herói comum, que é um dos mais importantes, né. Ele acabou sendo brutalmente assassinado, tendo sua garganta cortada. O que foi um plot incrível pra história, se o autor não sacanear depois. Mas, por enquanto, tanto a morte da Iris, quanto a morte do Capitão, foi tipo uma virada enorme nos últimos capítulos. Que, meu Deus, que pesado. E foram diferentes da do Arthur, que teve toda uma história trabalhando. Teve todo o arco focado nisso. Uma batalha que durou vários capítulos. Esses foram pra dar essa sensação mesmo de desespero e coisa que a morte pode acontecer do nada. De repente, você pode perder tudo e simplesmente se mergulhar no desespero pelo aperto. Era isso que a Halmia queria ensinar para o Shinra. E foi isso que ela conseguiu passar até pro leitor do mangá que tava lendo na hora. Com certeza teve outras mortes na obra, mas... Eu também vou falar sobre o grande incêndio que rolou agora nesses capítulos 60 também. Porque, finalmente, chegou a hora final. A batalha tava acontecendo. E o grande cataclisma não foi impedido. E assim como o Halmia planejava, a Terra se tornou um grande Sol. Ela estava tão forte que nem o Shinra e o Shou, com a habilidade de parar o tempo, conseguiam derrotá-la. E como não a derrotaram, o grande cataclisma aconteceu. E Shinra viu não só o Capitão Obi, como de repente todo mundo tava morrendo um por um. Foi mostrado uma cena de todo mundo antes de morrer. E, sem dúvidas, a morte mais foda foi a do Benimaru. Porque antes de ser mergulhado em chamas negras, ele tava lá e chamou todo mundo pra beber. Ele falou que não tinha muito o que fazer. Todo mundo tava em desespero. Tipo, ah, vamos fugir daqui, mas não tem pra onde fugir. O planeta tá sendo insediado. Ele simplesmente pega lá uma garrafa de saquê e fala, vamos beber, povo. É o final. Vamos ver se o Shinra consegue salvar a gente. Porque, nesse momento, eu não posso fazer nada. Em vez de termos últimos momentos mergulhados em desespero, porque a gente não fica todo mundo junto e bebe. E, realmente, foi o que aconteceu. Ele trouxe todo mundo pra beber com ele e as chamas negras mergulhou tudo. A questão é que, essas chamas do desespero que matou geral, sim, o resto da oitava brigada também foi queimado. Tudo que tava na terra foi queimado, tirando o pessoal que tava em Adola e o Arco que tava no espaço. Só que, pelo jeito que todo mundo tava trabalhando, essa chama negra do desespero, eu sinto que, talvez, ainda tenha jeito do Shinra derrotar a Halmya agora, nos últimos capítulos, com a nova transformação dele. E, quando as chamas cessarem, o pessoal vai tá bem. Tipo, eles não vão ter sido queimados. Vai ter algum plot do tipo... Ah, as chamas só consumiram alguém que era mergulhado em desespero, sei lá... Não pode ser alguma coisa que ele use. Não deu muito aquela sensação de que eles realmente iriam morrer na chama. Só que, tirando esses, os cinco que realmente morreram aqui, sim, deram a sensação de morte em morte. Até o Arco, mesmo que ele tenha aparecido. Talvez seja só um espírito. Um espírito que se fixou na espada lá, sagrada dele. Mas tá aí. Essas foram as mortes que aconteceram no mangá de Fire Force. Houveram algumas outras, mas que eu senti que não foram tão importantes quanto essa. Ou simplesmente eu não quis listar, porque eu não gostava muito do personagem. Mas me diz aí, quem você acha que foi a morte mais marcante? E surpreendente até, porque, sinceramente, pelo menos na minha visão, quando eu vi o Capitão Obi morrer, ou a Iris... Realmente eu não esperava por aquilo e foi muito marcante, tipo, do nada. Eu fiquei voltando pra ver se não tinha algum erro de continuidade, alguma coisa, porque foi do nada. Mas era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenham curtido o vídeo. Me diz aí, comenta aí nos comentários se você acha que eles vão voltar ou não. Se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Vire membro, que isso ajuda muito o canal. Mas era só isso. Valeu, falou, fui! Vire membro, que isso ajuda muito a gente.